Boa noite meu povo, estamos começando aqui hoje um momento diferente daqueles que nós estávamos acostumados a fazer os domingos, quando nós tínhamos a missa, mas também uma oportunidade de viver o encontro que nos proporcione uma experiência de espiritualidade, eu vou desativar aqui os comentários para facilitar o nosso encontro. Hoje é um dia muito especial para a liturgia católica, é um dia que nós celebramos São Francisco de Assis e eu não gostaria de deixar passar esse dia sem a gente ter a oportunidade de falar sobre a importância dessa liturgia para nós, primeiramente dizendo que para mim é sempre uma responsabilidade, uma alegria enorme poder participar da vida espiritual de vocês. Eu tenho uma compreensão muito simples de espiritualidade, você já me ouviu falar muito sobre isso, gosto de repetir, a espiritualidade é toda e qualquer oportunidade que preenche os nossos corações, que faz com que o nosso corpo fique repleto de espírito, sim, que o corpo é a casa do espírito, que o nosso corpo fique repleto de um sopro sagrado e nós podemos experimentar esse sopro sagrado em muitas experiências da vida, nós podemos vivê-la dentro dos nossos espaços religiosos, a religião é por excelência um lugar de espiritualidade, a gente sabe que nem sempre é assim, mas deveria ser. Então se você tem uma experiência religiosa bonita, bem alicerçada, você certamente encontra na religião uma fonte de espiritualidade. Eu tive essa graça, a minha religião, retirando alguns momentos em que eu me desvirtuei muito, me perdi dentro da ritualidade católica cristã, retirando alguns momentos em que isso ocorreu, eu sempre fui muito beneficiado com a religiosidade católica cristã, me ajudou a viver a minha espiritualidade e me ajuda. Mas eu encontro espiritualidade num livro, numa música, numa peça de teatro, eu encontro espiritualidade quando eu encontro os meus amigos, quando eu sento à mesa para comer com pessoas que me agregam, eu tenho pra mim que todo e qualquer encontro seja pautado na verdade, em que a gente tem a oportunidade de ser quem somos, é um encontro que nos espiritualiza. Então, espiritualidade é uma fonte inesgotável de vida, que põe vida no nosso corpo, são os sopros que nós vamos encontrando por aí, de repente alguém lhe diz alguma coisa, por mais mundano que aquilo seja, aquilo tem um poder espiritual em você. Nós precisamos de espiritualidade o tempo todo, para suportar as dificuldades da existência, para darmos conta de tudo aquilo que nós precisamos viver, espiritualidade nos mantém em pé. É interessante porque nós estamos acostumados a identificar as fomes do corpo, as necessidades do corpo. Se você sente frio, você busca um cobertor para este frio. Se você sente calor, como nesses dias nós estamos sentindo muito calor, você dá um jeito de procurar uma sombra ou tomar um banho frio, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, tudo aquilo que possa nos ajudar a sobreviver ao calor. Se você sente fome, você busca um alimento. Se você sente sede, você busca água. Então nós estamos sempre muito atentos às necessidades do nosso corpo. Nós aprendemos a lidar com ele. Mas, lamentavelmente, nós não temos a mesma preocupação ou até mesmo a mesma percepção quando o assunto são as necessidades do nosso espírito. E é interessante porque é no corpo que eu sinto as necessidades do espírito. Eu costumo dizer sempre que o corpo é que põe a alma para passear. Cuidar bem deste corpo, submetê-lo a alguma disciplina, a disciplina da atividade física, a disciplina da alimentação, a disciplina do sono, criar rituais de descanso para o corpo são exercícios de espiritualidade. Eu nunca fui adepto de um discurso que fragmenta, que secciona, que separa o corpo da espiritualidade. Aliás, a vida monástica nasceu assim. Em 300 e pouco depois de Cristo, Santo Antão iniciou um movimento lindo que até hoje faz sentido. Santo Antão e alguns de seus colegas quiseram sair dos conventos e fazerem uma experiência no deserto. Subjugaram o corpo a uma disciplina que dentro de casa eles não conseguiam. As paredes dos conventos podem nos esconder e provocar-nos uma preguiça, sei lá. Eu me lembro que toda a minha vida de seminário, para mim sempre foi muito forte isso. Os muros dos seminários, dos conventos nos protegem. E nos permitem muitas vezes uma vida muito distante da disciplina cristã. É natural, né? A gente vai vivendo, a gente vai tornando a nossa vida viciosa. A gente vai abrigando alguns vícios do nosso corpo. Na nossa ausência de disciplina. E de repente, então, seus companheiros descobriram que disciplinando o corpo, havia uma repercussão nas disciplinas da alma, nas disciplinas do espírito. Vida espiritual é sem dúvida necessária até mesmo a quem não acredita em Deus. Até essa semana eu escrevi um pouco sobre isso no meu Instagram. Quem me acompanha no Instagram certamente leu isso. Nós, religiosos, não somos proprietários da espiritualidade. A espiritualidade é um elemento da vida. Nós, religiosos, somos, ou deveríamos ser, especialistas em vida espiritual. Os nossos trabalhos, os nossos ritos religiosos, deveriam favorecer ao povo que nos acompanha, ao povo que reza conosco, ou que vive essa caminhada conosco, uma experiência de vida espiritual. Mas a vida é um lugar da espiritualidade. Quando você se cala durante cinco minutos, e volta os seus olhos para dentro de você, e se permite a viver um recolhimento, que é uma necessidade humana, você está fazendo um exercício de espiritualidade. Ainda ontem, num congresso que eu participei, The Young Live, até vocês me viram anunciando, eu falava sobre isso. Como o silêncio é muito mais do que calar a boca. Fazer silêncio é você submeter o corpo a uma quietude, num primeiro momento, é o silêncio da boca, é a quietude do corpo. Nós temos até posições favoráveis a essa quietude, ou melhor, a esse silêncio. Mas o segundo passo, e o mais difícil, depois do silêncio da boca, e do movimento do corpo, que indica o desejo de viver esse recolhimento, é o espírito de quietude. A quietude é quando você tem um controle da sua mente. Por isso, as religiões, de maneira muito especial, as filosofias orientais, alguns discursos que estão muito próximos da religião, mas que não são religião porque eles não quiseram isso, não quiseram criar uma religião, queriam uma filosofia que inspirasse vida espiritual, como os budistas. O que é o controle da mente, que é alcançada por meio da meditação, da quietude do corpo, é o controle da mente. A mente nos cansa muito, a mente nos exige demais. Aliás, nós ficamos muito cansados pelo excesso de atividades mentais. Você sabe bem disso, não preciso ficar dizendo. Hoje, por exemplo, embora seja domingo, um dia de descanso, nós nos excitamos muito com tudo aquilo que vem de fora, com tudo aquilo que nos estimula. A nossa mente fica cansada, a gente pensa o tempo todo. e a mente também é um lugar do sentimento, porque a gente fala do sentimento numa relação muito íntima com o coração, mas é apenas uma forma, uma metáfora da casa do sentimento, como se o coração fosse a casa do sentimento. Mas tudo está acontecendo na nossa mente. Então nós somos estimulados o tempo todo e a nossa mente nos joga para lá, nos joga para cá e de repente você cria um ritual para você colocar uma doma, uma rédea nesta senhora que nunca está satisfeita com tudo o que nós oferecemos a ela. E o controle da mente é uma experiência absolutamente revolucionária. Controlar a mente requer uma disciplina muito grande. Você sabe disso. Às vezes você viver a quietude durante cinco minutos, quietude, este movimento que invade corpo e mente. Eu durante muito tempo eu fiz retiros de silêncio em que eu só calava a boca. Eu não era envolvido pela quietude. E por isso os meus retiros nem sempre produziram bons frutos. Porque eu ficava disperso do mesmo jeito, só ficava com a boca calada. Não, quando eu abro mão da dispersão, quando eu abro mão dos estímulos que me chamam de fora, eu vou criando um estado mental mais harmônico, mais tranquilo, que me permite como que se eu pudesse ficar acima de tudo isso. A mente que tanto nos controla, de repente, passa a ser controlada por nós. Isso é revolucionário. nos exercícios que nos ensinam isso, na liturgia cristã, nós temos a Léxio Divina, que é um exercício que passa pelo controle da mente, é uma leitura orante da palavra de Deus, que tem algumas fases. E dentro do roteiro da Léxio Divina, eu aprendi que o maior desafio era justamente controlar a mente, para que ela deixasse de gritar tanto, me sugerir tantas coisas, tantas preocupações, tantas histórias que poderiam ser para depois. A gente imaginava aquele varal, eu me lembro que esse era o meu exercício, um varal de lençóis brancos tremulando com o vento, e eu prestava atenção no branco daquele lençol, e eu ia sugerindo ao meu cérebro o que eu queria também ter, naquele momento, a ausência de pensamentos. Então, eu só ficava observando aqueles lençóis, e eu não permitia que um outro pensamento me envolvesse. E dava certo, comigo dava certo, foi uma forma que eu tive de ajudar a controlar a minha mente. Tem gente que consegue cinco minutos, depois avança para dez, avança para vinte, e tem gente que consegue, o ideal seriam vinte minutos todos os dias, que você tivesse condições de recolher-se, recolher-se do mundo, e criar o seu estado de quietude. Isso tem um efeito terapêutico sobre nós. tem um efeito terapêutico sobre o corpo e sobre a mente. Quando eu falo mente, claro, toda a estrutura cerebral que é física, e pode ser radiografada, ela pode ser submetida à nossa estrutura cerebral, pode ser submetida a ressonâncias magnéticas, e você identificar o funcionamento de tudo isso. Mas quando nós falamos de mente, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando daquilo que em nós é imaterial e que existe. Eu sei que você ama muita gente. E se hoje eu pedisse a um cientista que tentasse encontrar o amor que você ama, certamente nós não encontraríamos. Mas você ama. É dessa imaterialidade que eu falo. De tudo aquilo que você sabe que existe, mas que não pode ser radiografado, não pode ser encontrado nos exames, não pode ser coletado no nosso sangue. Eu não sei o quanto você já sofreu, o quanto a vida já lhe foi pesada. E certamente esse sofrimento, essa vida difícil, deixou muitos registros na sua história, no seu coração, na sua mente, na sua alma. E isso não pode ser encontrado, a não ser que isso tenha lhe adoecido. o estresse foi tão grande que desencadeou um processo de diabetes. A gente sabe que existe diabetes pós-traumática, pós-trauma. Nós sabemos que o nosso estilo de vida pode, essa mente que nos adoece, que diz coisas desagradáveis o tempo todo, ou que derrama muito sofrimento em nós, porque está pensando sempre de maneira pessimista, ou está sendo muito opressiva, nos exigindo muito, ela pode desenvolver doenças em nós, nós sabemos disso. Não estou dizendo uma coisa que a ciência já não nos sugeriu, com muita, com muita evidência. Nós ficamos doentes por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos. Então, ter uma mente saudável, num corpo saudável, é uma experiência de saúde. E é interessante, porque a vida espiritual, como eu dizia, que não é um privilégio de religioso, mas é um privilégio de humanos. Há ateus, por exemplo, que encontram no conhecimento fontes de vida espiritual. Há ateus que não têm nenhuma fé em Deus, mas têm uma lida muito inteligente consigo. são pessoas capazes de buscar no dia a dia valores que são muito semelhantes aos nossos, que somos religiosos. Eu até fico pensando, algumas pessoas chegaram a um resultado da espiritualidade que eu, como religioso, ainda não cheguei. por isso eu não tenho pretensão de corrigir ninguém ou de querer converter quem quer que seja. Não. Eu dou o meu testemunho. Se ele é válido para alguém, ótimo. Mas eu não fico ali batendo na cabeça de quem tem uma crença diferente da minha ou de quem não tem crença nenhuma. Eu anuncio o Evangelho, que é o que modificou minha vida e que me modifica diariamente. Se ele faz sentido para você, e eu acredito que faça para muitas pessoas, hoje eu acompanhei, aliás, um motivo de estar aqui hoje fazendo este encontro com vocês, é porque eu fiquei com o coração meio doído de ver tantas pessoas carinhosamente dizendo senti falta da missa hoje, padre. Eu também senti. Mas é aquela minha preocupação da semana passada. Tenho muito medo de que eu crie uma espécie de religião, a parte, que lhe desobrigue de fazer o que você faz sempre como religioso, de participar na sua paróquia ou de prestigiar o padre da sua paróquia na missa que ele está fazendo lá. Enfim, não vem ao caso aqui agora. Mas eu fiquei muito feliz de ver que muitas pessoas se identificam com aquilo que faz sentido para mim. Eu não sou um teórico do Evangelho. Eu, de fato, acredito na força transformadora que o Evangelho tem porque transformou em mim. Então, se fez bem para mim, eu gosto de dividir com as pessoas. É uma oportunidade que eu tenho de oferecer aquilo que é mais sagrado na minha vida, que é o resultado positivo da minha religião, que é a minha espiritualidade, que está me levando cada vez mais a essa necessidade de silêncio, de recolhimento, de quietude, de desapego dessa vida virtual que tantas vezes me cansava, que tantas vezes me esgotava emocionalmente. Então, aquele que não crê, mas que tem uma prática de vida espiritual, como eu dizia, às vezes encontra na literatura. Durante essa pandemia, eu li alguns autores muito fecundos. Nessa semana, eu terminei de reler, já tinha lido em outra fase da minha vida, Grande Sertão Veredas, do nosso querido Guimarães Rosa. Aquela obra é uma fonte de espiritualidade. Por que é fonte de espiritualidade? Porque nos faz pensar com altivez, nos joga para o alto. Não é uma literatura fútil, não é uma literatura rasa, não. A cada frase do Guimarães, a gente tem vontade de viver bem, viver melhor, porque as frases, o discurso, o contexto, nos inspira uma vida muito qualificada do ponto de vista humano. Isso é tão lindo, minha gente, identificar que algumas obras provocam em nós um sentimento de nobreza. É a grandeza da condição humana manifestada ali. É uma literatura pautada com absoluto respeito por aquilo que é humano, pelos valores humanos. uma forma respeitosa de mostrar os nossos limites, como nós somos mesquinhos às vezes, como nós somos diabólicos. E o Guimarães Rosa tem uma definição linda sobre o diabo, para ele, na literatura dele, o diabo não é um ente. O diabo tem estilo só. O que a gente tem não é o ente diabólico, o ser diabólico. Mas a gente pode ter o estilo dele. Olha que bacana, que definição interessante. Não estou negando a existência do diabo. Estou apenas falando de uma forma diferente da que nós estamos comumente acostumados a ouvir. Então, o diabo, ele tem apenas um estilo presente no mundo, que eu acato na minha vida. E de repente eu passo a ser diabólico com as minhas atitudes, com os sentimentos que vou nutrindo. E há ateus que conseguem vencer o diabólico a partir de uma literatura como essa, que eleva o espírito humano. Ouvindo uma música, como nós estamos ouvindo agora, aliás, é um CD que eu gosto muito, é instrumental das minhas músicas, tocado pelo Marquinhos e o Gilbert, que fizeram parte da primeira formação do Vida e Luz. eles pegaram músicas minhas e musicaram. Quando eu ouço uma sinfonia, por exemplo, quando eu escuto os grandes autores, os grandes compositores, meu espírito se eleva e naturalmente eu sou conduzido a um lugar de mim que as coisas profanas, isso é, aquilo que está fora do sagrado, não conseguem alcançar. Então, uma sinfonia pode ser considerada profana, ela não foi feita com a preocupação de ser religiosa. Ah, mas quem é que segura Deus? Quem é que pode dizer que tem o controle do que é sagrado e do que não é sagrado? Quem tem coragem de dizer isso é profano e isso é sagrado? Se me coloque em mim, se me eleva o pensamento e consequentemente me coloque em Deus, você já cansou de me ouvir falar disso? Se eu estou em mim, eu estou em Deus, se eu estou em Deus, eu estou em mim, não há dois caminhos, não são dois caminhos que me fazem chegar a lugares diferentes, não, é um só. Quando eu entro em mim, eu entro em Deus porque estou em contato com esse Deus que me habita e quando estou em contato com esse Deus que me habita, eu me conheço da maneira mais, mais eficaz que eu poderia ter a experiência. Então, a vida espiritual ela não é um privilégio de religioso. Às vezes, nós somos religiosos e não temos hábitos espirituais. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última vez que você sensibilizou a sua alma a partir da literatura? Quando foi a última vez que você teve um olhar mais delicado sobre a condição humana, mais amorosa, mais substancial? Qual foi o último romance que você leu que lhe permitiu adentrar os membros da condição humana e vê-la com respeito como uma obra de Tostoiévski que é capaz de produzir em nós? A compreensão dos humilhados, dos ofendidos. Como naturalmente nós conduzimos os menos favorecidos a um lugar de humilhação. É, faz parte da condição humana. A Sagrada Escritura está cheia de histórias assim. Mas a gente não pode negar que nessa literatura linda de homens e mulheres iluminados nós encontramos também o Sagrado ainda que não esteja com as roupas convencionais da sacralidade. Mas fez bem ao coração elevou o espírito não tenho dúvida o Sagrado está ali. Como surpreendentemente o Papa Francisco lançando essa encíclica linda que fala de fraternidade justamente no dia de São Francisco de Assis o Santo da Fraternidade ele cita o nosso poeta Vinícius de Moraes naquele verso que eu não sei de cor. A vida é a arte do encontro e lamentavelmente existem tantos desencontros nessa vida. O Papa Francisco é um homem muito atento ao Sagrado fora da Igreja e é essa espiritualidade que ele quer nos propor hoje dia de São Francisco. Papa Francisco está muito interessado em falar com os que estão fora dos muros da nossa Igreja. Papa Francisco tem um desejo lindo de recordar-nos que o termo universal melhor que o termo católico quer dizer universal cabe todo mundo e que nós estamos necessitados de um mundo talvez menos religioso mais espiritualizado ou se é religioso que na mesma proporção do que somos religiosos nós sejamos também espiritualizados. O grande empenho do Papa Francisco é justamente cair por terra as hipocrisias que nos defendem que nos impedem de sermos criticados por que que vocês são religiosos e não são espiritualizados por que que a religião de vocês não provocou espiritualidade no coração de vocês às vezes nós somos temos uma dificuldade enorme em convencer os nossos filhos a irem para a Igreja antes de dizer que os nossos filhos não têm interesse pela religião eu acho que vale uma autocrítica será que os nossos filhos não estão rejeitando justamente porque não perceberam as transformações em nós será que as pessoas mais jovens que não fazem muita questão de estar dentro das nossas igrejas estejam nos rejeitando justamente porque não perceberam que a nossa religião lamentavelmente não nos alterou perceberam que aquilo que a fala a gente não pratica hoje é dia de São Francisco de Assis um homem que fez uma reforma que não terminou você sabe que essa reforma que Francisco começou a fazer na igreja e que o Papa Francisco tenta continuar hoje libertando a igreja de toda e qualquer estrutura que não seja cristã ela começou no movimento do coração de Francisco quando numa experiência mística ele escutou Deus dizendo a ele Francisco reconstrua a minha igreja em um primeiro momento a interpretação de Francisco foi muito concreta ele achava que Deus pedia pra ele reformar a igreja de Santa Maria uma igrejinha pequenininha que tem lá em Assis que era importante de vez em quando ele passava por lá que tinha uma importância pra ele e ele começou a reformar a igreja conforme havia sido possível aquele entendimento então vou reformar a igreja que Deus me pede ele achava que era a igreja de Santa Maria juntou os amigos dele foram reformar a igreja e de repente Francisco percebeu que a reforma não era a reforma das pedras e das paredes o que Deus pedia a ele era uma reforma espiritual é fazer uma reforma espiritual reformar paredes significa a gente mexer nas estruturas quem sabe retirar o reboco colocar um novo modificar a cor se é uma estrutura mais fundamental ajudar nos alicerces no fortalecimento do alicerce se tem problemas estruturais corrigi-los mas como é que nós fazemos uma reforma espiritual e São Francisco começou Francisco naquela época ele não era são ainda ele ainda estava na condição de homem vivendo de maneira muito interessante aquele momento ele começa a entender que o primeiro lugar a ser reformado que Deus pedia era o coração dele Francisco nunca quis fazer uma igreja uma crítica à igreja sem se incluir nessa nessa crítica fui muito honesto da parte dele e a gente sabe que toda vez que a gente vai fazer uma crítica o primeiro movimento que a gente faz é de observar os que estão de fora aí vira quase que uma crítica dos outros sobre os outros mas não naquele desejo que ele teve de reformar a igreja o primeiro lugar que ele identificou necessitado de uma pequena reforma era o coração dele e a partir daquela reforma que ele identificou ele foi ampliando ele foi escalonando essa transformação e isso foi tão sério para ele que ele chegou diante do Papa e pediu ao Papa que na sua autoridade que no exercício da sua autoridade ele recordasse o Evangelho de Mateus o Evangelho da Simplicidade o Evangelho do Despojamento aquele em que Jesus fala para a gente olhar os lírios do campo para a gente olhar os pássaros do céu e identificar quanta grandeza existe existe neles e que aquela simplicidade deveria inspirar a igreja sejamos simples pedia ele sejamos pobres sejamos acolhedores ampliemos a nossa percepção da fraternidade para Francisco isso foi tão radical que ele começou a chamar os bichos de irmãos Francisco foi o primeiro homem dentro da igreja e que ficou muito conhecido por ter um profundo amor aos animais hoje a gente vê tantos movimentos de proteção aos animais eu vejo nas redes sociais que eu acompanho uma intolerância extrema a qualquer maltrato dos bichos essa comoção com a morte dos bichos no Pantanal na Amazônia tudo aquilo que é sofrimento perto de nós de um bicho isso é um fruto de espiritualidade mesmo que você não acredite em Deus mesmo que isso não tenha sido movido por um motivo religioso se hoje você tem mais sensibilidade de perceber o sofrimento dos animais e não querer esse sofrimento acredite isso é um fruto da espiritualidade em nós é você percebendo o mundo como um lugar de fraternidade é tudo aqui tudo faz parte de mim eu estou integrado eu sou irmão do rio eu sou irmão do mar eu sou irmão do sol eu sou irmão da lua por isso a expressão linda cantada irmão sol irmão lua irmão lobo Francisco viveu uma espiritualidade que o colocou em comunhão com o universo eu sei que eu cresci sem nunca ter escutado que jogar um lixo no rio é pecado ah lamentavelmente os padres que eu ouvi na minha infância só falavam de pecado a partir da sexualidade lamentavelmente muitos de nós só crescemos ouvindo dos pecados da sexualidade aliás em muitos momentos demonizando a sexualidade como se a sexualidade fosse um lugar que nos colocasse em oposição a Deus não vamos reconfigurar isso também mas de repente naquele momento da igreja Francisco chega para fazer uma revolução mística vamos retomar vamos voltar a origem do evangelho vamos fazer as mesmas escolhas que Jesus fez nós estamos longe demais daquilo que Jesus nos pediu Santo Padre vamos corrigir essa igreja vamos trazer os que estão esquecidos vamos amar os que precisam ser amados vamos acolher os que precisam ser acolhidos vamos falar com os que estão sepultados no silêncio do esquecimento vamos nos lembrar das palavras de Jesus que as prostitutas e os cobradores de imposto nos precedem no reino dos céus eles entraram antes de nós Francisco começou a lembrar aquelas partes incômodas do evangelho e que por uma conveniência a gente foi esquecendo sim a gente não pode negar que a crítica que Francisco fez foi absolutamente coerente em muitos segmentos da igreja muita corrupção o atrelamento ao poder quando a igreja se junta com os poderosos que oprimem porque se a igreja se juntasse aos poderosos e de fato provocassem provocassem neles uma conversão e aí aquelas estruturas que são corruptas passam a fazer o evangelho acontecer porque você não pode negar que o evangelho a essência do evangelho até os ateus reverenciam porque fala de amor de misericórdia de correção fraterna de justiça o evangelho é um conjunto de normas de valores que possibilitam o florescimento da vida humana se eu não tenho uma palavra dita por Jesus que seja desfavorável ao amadurecimento e ao crescimento humano da sociedade as palavras as palavras de Jesus inspiram uma vida nova uma vida qualificada onde todos são incluídos onde o banquete é preparado sobretudo para os que têm fome mas lamentavelmente como nós tínhamos falado durante tantos domingos durante as nossas missas criou-se um evangelho paralelo de interesse de alguns e foi socializando para que nós pudéssemos buscar os nossos interesses para que nós pudéssemos instrumentalizar o evangelho de acordo com as nossas expectativas o evangelho para o enriquecimento o evangelho para a promoção pessoal e lamentavelmente as opções de Jesus foram sendo substituídas e a gente não questionou essas substituições a gente não questionou essa traição à essência aos princípios a gente não questionou os comportamentos que foram sendo assumidos e socializados como cristãos inclusive um preconceito um ódio justificado por uma religião que se diz cristã ou por religiões que se dizem cristãs o que o Papa quer com essa encíclica é justamente recordar que o evangelho é um convite a todos ninguém fica fora então guarde o seu preconceito no seu bolso guarde o seu moralismo no seu bolso e se você quiser ser cristão recorde-se de Francisco de Assis o santo do dia o santo que nos recorda que a espiritualidade nos nutre verdadeiramente que ela pode ser encontrada nas religiões mas que ela pode ser encontrada sobretudo na vida olhe o sol nascendo e perceba um convite à espiritualidade uma contemplação daquela riqueza que você não fez nada para ter olhe para o mar molhe seus pés na água e perceba a espiritualidade que existe ali o convite a uma vida espiritual o entrar em comunhão com o universo preservar a natureza preservar o meio ambiente não despejar na pia da sua casa aquele óleo que vai poluir 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 e estragar começar a ter hábitos de distinção do lixo que pode ir nessa situação do lixo que pode ser a reciclagem tudo isso é gesto de cristianismo que Francisco de Assis nos lembra o dia de hoje é muito significativo porque é o dia que nos recorda a vida de Francisco de Assis como um homem que nos ensina a ser cristãos e isso é interessante lembrar na igreja católica nós temos a prática de venerar os santos mas isso não substitui Jesus pelo amor de Deus eu não acredito que São Francisco de Assis seja capaz de me salvar não a minha salvação já aconteceu em Jesus por que nós temos os santos por que nós temos o hábito de observar quem conseguiu mais do que nós isso é tão natural os evangélicos não tem o modelo dos santos mas eles vivem falando de pessoas que conseguiram dão exemplo tal pastor tal ou chamam ali para darem o testemunho do que Deus fez na vida de cada um deles os santos são aqueles que nós acreditamos que elevaram ao máximo a vivência de uma virtude e eu quero observá-los quero de alguma forma viver como eles isso é uma riqueza um cristianismo que me inspira a partir de pessoas como eu então Francisco de Assis viveu uma profunda adesão a essa mística a essa espiritualidade da vida criada tudo aquilo que está criado tudo aquilo que participa dessa grande inteligência que é o universo me aproxima de Deus tudo isso que eu percebo ao meu redor vivendo me ajuda a viver também hoje neste domingo em que nós somos convidados a pensar sobre tudo isso nós temos também o lançamento da encíclica do Papa Francisco um convite a fraternidade um convite a solidariedade um convite a pensar se a nossa religião já se transformou em espiritualidade e se a nossa espiritualidade está nos ajudando a viver eu fiquei muito feliz nos muitos testemunhos nos muitos testemunhos que eu li no Instagram de pessoas que disseram justamente isso obrigado padre Fábio porque ouvindo participando da missa eu percebi que fiquei melhor isso é maravilhoso minha gente pensar que a reflexão do dia nos ajudou de repente a perdoar alguém a tomar uma atitude a pedir perdão a devolver o que nós roubamos a desfazer o mal que lamentavelmente a gente provocou porque a religião que transforma ela vai interferir justamente nas nossas atitudes porque se não transforma as nossas atitudes se não transforma o nosso jeito de ser se não imprime caráter não realizou o que poderia ter realizado eu toda vez que eu penso nos frutos da minha religião consequentemente eu tenho que pensar nos frutos da espiritualidade do quanto essa religião já conseguiu se transformar em vida espiritual em mim isso é motivo que me leva adiante eu acordo e é natural querer o bem das pessoas isso é espiritualidade lá na religião eu aprendo a querer o bem das pessoas mas depois que eu aprendi isso é um sopro diário em mim que eu vou buscando através das convivências aí faz uma diferença enorme você qualificar a sua ambiência emocional você escolher melhor as pessoas que lhe influenciam quem você permite entrar na sua vida quem permite quem você permite que lhe influencie isso é vida espiritual porque a amizade o relacionamento o amor são oportunidades que o outro tem de transitar dentro de nós passa pelas nossas veias tudo e qualquer relacionamento então há relacionamentos que favorecem os nossos propósitos há relacionamentos que dificultam os nossos propósitos então não se trata de você rejeitar as pessoas e dizer a elas não quero você não trata de você conceder autoridade ou não há pessoas que eu trato bem a vida inteira mas não quero presentes na minha vida porque eu sei que não me influenciarão positivamente é pecado isso não é não eu não estou maltratando mas tenho o direito de dizer na sala de estar do meu coração eu sei quem eu coloco e é muito importante que você tenha essa consciência isso é resultado da vida espiritual porque é maturidade um resultado da vida espiritual em nós é justamente a maturidade nos relacionamentos quanto mais espiritualizado você estiver quanto mais elevado o seu espírito estiver maior será a sua capacidade de dizer sim e dizer não de permitir e de negar relacionamento é um constante processo de concessões eu lhe concedo ficar na minha vida eu lhe concedo ter autoridade afetiva sobre mim eu lhe concedo participar e estar presente daquilo que é a minha rotina a minha vida ou não vida espiritual qualifica nossos relacionamentos vida espiritual qualifica nossa rotina se você vai para o seu trabalho e você tem vida espiritual você tem muito mais facilidade de lidar com as pessoas você tem menos necessidade de falar da vida dos outros que você está mais concentrada naquilo que interessa e aquilo que interessa isso não é egoísmo é a sua estrutura no primeiro momento o quão o quanto o quanto essa estrutura está harmonizada feliz realizada e aí você vai ao encontro dos outros você vai ao encontro você vai de encontro depende de qual movimento nós fazemos mas o tempo todo nós vamos estar aí encontrando e desencontrando conhecendo e desconhecendo a vida espiritual nos qualifica do ponto de vista emocional a gente fica mais leve menos encrenqueiro a gente fica mais sóbrio a gente tem tanta menos necessidade de ficar salientando o defeito dos outros ou dando palpite onde a gente não foi chamado tudo isso é um resultado da vida espiritual eu fiz esse encontro porque no dia de Francisco um santo que viveu com tanta espontaneidade com tanta naturalidade a vida em Deus um homem feliz um homem muito feliz a amizade com Clara o feminino da vida de Francisco o amor entre eles aquela experiência de amizade fecunda fez Francisco ser quem ele foi e ele foi tão grande que continua sendo até hoje não caiu no esquecimento e a revolução religiosa que Francisco quis fazer ele continua nos convidando a dar passos nisso mas você poderia dizer ah mas eu nem cristão sou mas presta atenção aí Francisco presta atenção nas escolhas deste homem e veja se você também não se identifica com elas um mundo onde os miseráveis e ofendidos tem lugar um mundo que favorece o encontro em que as diferenças caiam por terra por força do amor dificilmente um ateu também não sente vontade de rezar a oração de São Francisco Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvidas que eu leve a fé oh mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna essa oração é muito universal eu sei que nessas quase 30 mil pessoas aqui no Instagram eu sei como estamos no Youtube nós temos uma infinidade uma diversidade de pessoas e certamente uma diversidade enorme de religião de crença de busca eu abraço todo mundo neste momento neste espírito franciscano dessa oração linda que nos convida a fazer mais pelos outros o que esperamos receber neste mundo tão marcado pelo preconceito pelo ódio nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade espiritualidade do amor da misericórdia a gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida tornar o nosso corpo um lugar onde Deus um lugar que possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora Deus nos habita Deus habita em mim Deus habita em você e toda vez que você escutar um religioso querendo colocar obstáculo entre você e Deus lembre-se disso como é que ele vai colocar obstáculo entre mim e Deus se Deus está em mim toda vez que você quiser acessar a Deus acesse-se a única pessoa que pode de fato colocar um obstáculo entre você e Deus é você sendo você sendo você um lugar onde Deus habita da mesma forma como ele me habita ele é tão grande que ele habita todos os lugares sem perda sem estar mais sem estar menos você poderia dizer ah padre Fábio mas ele está mais um senhor do que em mim não ele está na mesma proporção ele está inteiro em mim e está em você por que que as vezes ele não manifesta em mim e se manifesta em você é porque eu coloco os obstáculos e talvez você não talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci quanto mais você se conhece mais Deus fica transparente porque você fica menos refém dos seus limites você fica menos refém dos seus traumas quanto mais você se corrige terapeuticamente mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você e as vezes eu não vivo esse processo você vive mesmo sendo eu padre ah o pastor não o líder isso o líder aquilo qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus não acredite a única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus tem o seu nome então eu quero lhe pedir que hoje no dia de Francisco de Assis você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita mesmo você tendo sofrido tanto mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo você continua sendo um território da bondade casa da bondade permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo amanhã quando você for trabalhar quando você for encontrar as pessoas permita que as pessoas encontrem a bondade através de você em você permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos pense nisso nesses braços nessas pernas nessa boca nesses olhos nessa cabeça Deus mora isso é lindo minha gente e hoje dia de São Francisco lembrando essa oração linda que ele rezou que ele nos ensinou que ele deixou como talvez o maior marco da presença franciscana no mundo seja essa oração a gente a gente viva isso nós somos um instrumento da paz nós somos um instrumento do amor nós somos um instrumento da verdade fazeimos Senhor mas nós já somos só precisa acordar essa vocação que está em mim que está em você e volto a dizer sempre que você for visitado visitada pelo pessimismo de achar que Deus prefere o outro prefere estar no outro a estar em você recorde-se recorde-se desse dia dessa noite Deus não escolheu sair de nós a escolha de Deus é sempre permanecer em nós para que permaneçendo em nós ele possa andar pelo mundo com as nossas características isso é lindo isso é muito lindo eu fiz uma música que depois que terminar aqui se você quiser ouvir chama-se Oculto e Revelado está no meu CD Deus no esconderijo do verso quem gravou comigo foi a Elba lá eu falo disso Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo através das suas características mesmo que seja estabalado sem jeito não importa Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu então há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo só você pode não se despreze lembre sempre disso há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo há uma face de Deus que só você pode revelar ao mundo não perca essa oportunidade que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações sobre as nossas vidas a sua bênção Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Obrigado pela companhia obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade serão muitas assim viu prometo faz bem a mim eu espero que faça bem a você também povo querido do Instagram obrigado pela presença obrigado pela companhia obrigado pelo carinho meu querido Fábio Júnior que honra ter você aqui meu amigo Valéria Maluf se recuperando rezado muito por você minha amiga Kátia Bulhões a mulher das coisas bonita em São Paulo obrigado obrigado pela oportunidade de estar com vocês Lassim minha amiga que Deus abençoe vocês derrame muita sabedoria doutor Daniel obrigado obrigado pela pela amizade Gédson Carlos meu amigo uma honra viu ter você conosco que Deus abençoe minha gente obrigado pelo carinho